. Lance Lance nesta segunda-feira acontece o confronto das oitavas de final que por muitos torcedores e jornalistas seria o mais fácil desta fase da competição. O Japão enfrenta a Bélgica, às 15 horas, em Rostock, com a difícil missão de bater os belgas e seguir em frente na Copa do Mundo. . Perguntado sobre o jogo, o treinador do Japão, Akira Nesino, foi sincero e disse que os belgas têm um dos melhores estilos de futebol do mundo. Temos os 16 melhores da Copa agora, e estamos entre eles já. . São muitos desafios nessas oitavas e precisamos nos desafiar. A Bélgica tem um time formidável. . 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 Crescer, é o que sinto. Quero sentir nosso poder contra a Bélgica, finalizou. Publicidade e fechar anúncio.